Platininha! Já foi atropelado pelo amor a tuoso, Platininha! Quer ver que a minha voz não voltou ainda, né? Tem um agudo, então o agudo não sai. Platininha! Tá vendo? Platininha! Não sai. Não tô inteiro, né? Ainda falta uma parte de mim. É como, sabe aquelas pessoas que sofrem um acidente? E a perna acaba ficando no meio da rua. Tá mais ou menos assim. E eu tô sentindo que falta uma parte de mim. É engraçado, né? Que os caras que não têm braço podem falar isso pras meninas, né? Elas acharem que é super romântico. Ai, você é a parte que me faltava. Ela falou, você me chamou de braço? Tem algado por ali, tentou recusar... Tem um dinossauro por ali! Me chama de meteoro, tem, 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 tem. Foi, 2 de 14, esse acelerou. A extinção dos dinossauros está pro... Opa, tem mais um anto caindo por ali. Esse pessoal não sabe cair, não? Tão caindo tudo atrasado. Tem outro dinossauro por aqui. Elgato tentou recusar, a mira não foi, cortou pela esquerda. Entra na posição certa, tentou subir. Esse já caiu! Qual a música que faz o dinossauro chorar? Te deu o sol, te deu o mar. Tem, 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 tem! Gato, esse já caiu! Pra ganhar seu coração, você é raio de saudade. Meteoro, tá paixão. O dinossauro chora, entendeu? Por causa do meteoro. Elgato vai, DM14. Elgato é a pela DM14, tem um dinossauro por ali. Tem, sobe capa! Ai, gato, você sumiu capa de M14. Nossa, que voz desgraçada, mano. Que bosta, velho. É um lixo você ser incapacitado, mano. Você não consegue fazer as coisas que normalmente você conseguiria ter. Vai! Tem, 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 tem. Trinta e cinco, trinta e cinco, tem, 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 tem. Vinte e sete, vinte e sete, vinte e sete, trinta e sete, tem, 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 tem. Esse aí, saiu por pouco. Tem vinte e oito, vai de fama mesmo, tem, 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 tem. Esse aí, esse já caiu, o Gide matou. Tem um outro ali que tá só o pó da rabiola. Vamos ver se não a gente consegue encontrar ele por ali. Vai recusando o Mira, se botar a cara. Ah, mas se botar a cara, vai tomar muita bala, ele gato, tá só pelo ódio. Quando eu entrei, o Gidão já vai no franqueamento, ele gato fica aqui pela direita mesmo, tentando recusar a Mira. Se ele aparecer, é só a capa na cara dele. O Gidão tá indo no ruchadão, como se louco fosse. Embaixo não tá. Morreu um gol bosta. Então, eu vou dizer uma coisa pra você. Você se sente incapacitado. Você não se sente mais completo, tá ligado? É triste você não conseguir fazer o que você queria fazer. Sabe? É a sensação de impotência. De ver tudo que você ama ir embora. De ver as coisas que você gosta ir embora. De ver o que você gosta de fazer ir embora. Sabe? Vai se afastando e vai se afastando. E você não pode fazer nada porque não está sobre o teu controle. Ai, como é ridículo você ser pequeno demais pra lidar com coisas grandes, além da sua capacidade. Cabe a nós apenas chorar, lamentar e torcer. Talvez algum dia a gente conquiste tudo isso de novo, na verdade. Nada mais melhor do que o tempo. Acho que... O chorão que dizia. O tempo é... Um dia a gente aprende. Hoje eu sei realmente. O que vale a minha mente. Eu vi o tempo passar. Pouca coisa mudar. Mas eu tenho um negócio diferente. Tanta gente equivocada faz mal uso da palavra. Fala, fala. O tempo todo, mas não tem nada a dizer. Sabe gente que fala o tempo inteiro, não tem nada a dizer? Mais ou menos. Porque tipo... O que ele fala não te acrescenta em nada, cara. É só asneira. Coisa que não te acrescenta em nada. Não te melhora. Não te faz rir. Não te faz chorar. Não cria nada em você. É apenas palavra ao vento. E olha, deve ser uma bosta. Você não ter a capacidade de ser escutado. De ser ignorado. Nossa. Deus que me livre. Eu acho que... Uma das coisas que eu sou feliz é porque eu tenho uma voz. Apesar de uma voz me aracida top term. Não é a plateia! Mas eu tenho. Entendeu? Até quem não tem... Eu poderia não ter voz. Eu poderia falar... Mas eu tenho voz. Eu não estou zombando, não. Eu estou só contando um fato. Eu estou imitando. Eu estou contando um fato verdadeiro. Por que não tem voz? Fala... Eu não estou zoando. Eu só estou imitando. Porque, por exemplo... Alguém sem voz. Significa que eu estou zombando que tem deficiência. Não, idiota. Eu estou imitando alguém com deficiência. Quer dizer que imitar alguém com deficiência agora é zoar. Entendeu? Porque se alguém me perguntar como que um mudo fala, eu vou dizer... Aí você está zoando. Ele não fala assim com essa voz. Eu falo assim. Eu conheço o Mundin. Ele fala desse tipo assim. A gente até entrevistou ele. Foi até na televisão perguntar para ele. Você viu o cara matando? Ele falou... Eles chegaram a concluir. É porque houve um discurso que ajudou eles, né? Porque eles descobriram que não era uma arma automática que fez o assassinato. Com o quê? Com o discurso do Mundin. Porque se fosse uma arma, é uma metralhadora automática, ele falaria... Ele falou o quê? Entendeu? Para para pensar. Às vezes, as pessoas têm muito para nos ensinar. E a gente fica atento. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Nossa, tem três coisas que matam muito o Rio de Janeiro. Polícia, ladrão e o Waze. Porque ele estava no carro, tem um anda por ali. Ele gata... Foi sete, foi sete. Respeita, ele gata. Opa, estou tomando bala. Ele gata, corre. Busca couve, bem. É melhor do que agastar gelo. Agacha, levanta. Tenta subir capa. Agacha, levanta. Agora vai. Agacha, você está muito apelão. Finaliza essa anta. Mostra para ele seu potencial, ele gata. Mostra para ele. O sucombo você é no que você faz. Esse foi tiro na cabeça. Ele gata agora vai dando curva para LGD. LGD é o seu melhor amigo. O rushador já está lá só observando, procurando a vítima para poder abater, para levar para o matadouro. Tem, 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 tem. Tentou. Opa, esse caiu. Tem, 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 tem. Outra anta ali, buscou. Ele colocou, acabou colocando gelo. Ele gata vai no franqueamento, cortou pela direita, já pulou a seca, igual meu pai fez com a minha mãe. É por isso que você parou. Ele gata vai cortando pela direita, agora vai tentar assumir um capa. Ele está ali na proteção do gelo. Tem, 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 tem. Sumiu, não foi. Tem, 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 tem. Tem, 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 sobe cá. Ele buscou couve. História é esse gelo, LGD me ajuda. Ele ajudou o papão, está aqui. Eu com um tiro na cabeça. Deixa eu te fazer uma pergunta, Platinho. Você prefere morrer ou sentar na cabeça? Tem alta por ali. Será que tem, não tem? Eu estou vendo, eu estou sentindo. Olha ele lá. Ele gata já subiu primeiro, subiu o terceiro. Mas eu fui rápido, eu botei um gelo. Tem uma anta ali pela direita. Esse ali foi tiro na cabeça também. Ele gata, agacha, levanta, relaquete. Ele gato, você precisa se regenerar. Você precisa estar inteiro. Porque as coisas vão vir para cima de você. E você vai precisar de saúde para poder enfrentar. Tem, 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 tem. Não subiu o capa, não foi. Ele gato vai no ruchadão mesmo. O Gigi está dentro da casa. Parece que a pau está quebrando por ali. Tem uma anta por aqui. É um ninja. Oi, ninja. Ele gato pegou. A P40. Falta pouco para o Jack Chan morrer. Gatou pela esquerda, levotei. Esse caiu. Foi para o saco. Luto igual o Jack Chan. Luto. Entendeu? O Jack Chan luta. Mas esse aqui está inlutado porque ele vai morrer igual o Bor... Hum, tá saco. Tá saco, você não é um ninja. Hein, hein, tem. Eu sou ninja. Você é um bosta. Você é um bosta. Você é um bosta. Ai, que gostoso matar você. Hum, que gostoso, meu amor. Parece que eu estou fazendo amor. Porque quando você está fazendo amor, você faz assim com a voz. É, tá gostoso, tá? Hein? É assim que você gosta. É assim que você gosta de tomar crepão. Esse dia eu fui pegar uma menina. Ela falou assim, eu quero fazer amor com você. Mas eu quero fazer amor igual é o gato. Eu não quero que você me trate como o Rodrigo. Não, tem uma atapora ali. Ui! Mostrei pra ele a minha mãe. Só pra ficar esperto. Tomou um capão. Eu quero que você me trate igual é o gato. Eu falei que você sai que é o gato. É um personagem. Eu falei, eu sei. Então, eu quero que você faça essa vozinha aí. Na hora que nós estiver conversando. Eu falei, tá bom. Aí eu falei pra ela, é assim. É, tem gostoso, hein? Ela falou, tá gostoso. Aí eu falei, é assim que você gosta? Ela falou, não, eu quero que você faça essa voz da gato. Eu falei, é, tá gostoso. Ela falou, tá, nossa, assim que eu gosto. É uma delícia, né? Sim. Aí na hora que eu fui, né? Fazer o negócio. Eu fiquei falando. Tei, 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 tei. E ela, ó. E eu falei, tei, tei. Libera dano. Eu falei pra ela tirar a roupa. O que eu falei, libera dano. Era pra ela tirar a roupa, né? Libera dano. Ela tirou. Aí eu falei assim, tei. E ela, ó. É legal, tem um jeito pela direita ali. Não, não tem ninguém. Tem gente pela direita? Não tem. Tem gente pela esquerda? Não tem. Tem gente batendo na minha porta do hotel. Será que eu estou fazendo barulho? Será que eu estou incomodando? Que se dá, não vou abrir a porta, não. É legal, tem um jeito pela direita. Ela, aí, eu sou rico. Eu pago a multa depois. O importante é que meus inscritos... Não fico sem vida, é verdade. Antanei! Eu sou um cara muito louco. Eu vivo como se não houvesse amanhã. Tei, 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 tei. Eu subi capa, não foi. Dezoito. Ele, gato. Vai, gato, vai. Morto o seu olho de gato. Ele, gato. Como você consegue enxergar essas pessoas? Ele, gato. Você é mesmo super adotado. Você é diferenciado, gato. Você é incrível, gato. Que bom que eu entendo isso. E as pessoas também. Ele, gato, tentou subir um capa, não foi. Foi só doze de dano. Ele, gato, vai. Volta, volta. O que é que faz? Segura, não volta. Segura, não solta. Tá tomando dano, ele, gato. Eles estão te machucando. Estão te destruindo. Mas você ainda tá de pé. Ele, gato, regenera. Você precisa estar saudável. Por que vai acontecer, ele, gato? Ele, gato, vai cortando pelo direito. Ele, gato, precisa de saúde. Tem gente aqui em cima. Tem, 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 tem. Subiu o capa, P40. Gelou. Ele gelou também. Ele é inteligente. Ele é esperto. Ele, gato, corta pela esquerda. Vai de AK na mão. Descara, descara, descara. Senta e cinquenta. Escarelli, potencial. Forte como Hulk. Ele, gato, agora. Tá que proteger o Gido. O Gido tá tomando bala. O Gido tá lá no ruchadão. Ele, gato, vai cortando pela direita, então. Ele, gato, pega a P40. Recarrega a P40. Tem gente nas costas. Pega o gelo. Não tem gelo. Será que tem gelo? Não tem gelo. Ele, gato, vai só observando. Tem gente dentro da guareta. Gato, vai só observando. Vai com a mira 2x. Tenta colocar no buraquinho. Tenta colocar no buraquinho. Tem... Vai na cabecinha. Cabecinha. Bota a cabecinha. Você não vai no buraquinho. Vai na cabecinha. Eu... Eu sempre digo pras pessoas. Ou ele no buraquinho. Ou é só a cabecinha. Ai, gato. Você está com muitas palavras de dubildade. Você está com muitas palavras duplas. Você está com palavras de duplos sentidos. Você está brincando com as palavras. Gato, você está tentando fazer zoeiras com palavras. As mamãe não vão deixar. Ele, gato, você vai perder o público. Ele, gato, se concentra. Ele, gato, seja inteligente, rapaz. Você já falou uma vez. Você não pode falar de novo. Ele, gato, você já passou dificuldade financeira. Você não pode voltar a comer farofa com feijão. Seja esperto, ele, gato. Bem que farofa com feijão é muito bom. Mas eu comia por 30 dias. Acaba ficando com um gosto meio bosta. Ele, gato, acorda. Ele, gato, grava a vida. Toma, tapa. Acorda, capê. Lá vai, ele, gato, cortando pela esquerda. Tem gente lá em cima com o gelo. O gelo já gritou. Cadê? Eu quero é kill. Eu quero é bala. Eu quero atirar. Parece que os homens foram embora. Não sei o que está acontecendo. Ele, gato, põe a panela na mão. Vai cortando pela direita. Tem a dange por ali. Melhor não passar pela dange. Corta o caminho. Vai pelo caminho correto. O caminho da vida dolorosa. Foi onde Jesus passou. Salvou a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Ele, gato, vai cortando pela esquerda. Será que tem gente aqui? Eu não sei. O que o Gide quer fazer? Acho que ele quer dar um print nas asas. Ele gostou das asas. Minha asa é três. Também que eu tenho o anjo da morte. Acho que tem a caveira. O Gide, ele se acha um anjo celestial. Um anjo gordo. Eu nunca vi um anjo gordo. Se bem que tem asa para voar, está bom. Pistolada no Gidão. Mas, independentemente do que aconteça, eu quero dizer para vocês que eu estou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu não sei se eu disse no começo. Eu tenho problemas. Eu fumei má com o tempo. Rio de Janeiro tem três coisas que eu matava muito. É bandido, polícia e Waze. Eu estava no Waze esse dia. Aí nós entramos na comunidade. Conceita, na comunidade tem que fazer o quê? Abaixar os vidros e ligar o... Pisca-alerta. Liguei a pisca-alerta e baixei vidros. Aí estou aí. Estou tranquilo. Aí chegou um cara. Mano, o rabo não passou uma aguia. Chegou um cara armado, mano. Parou o carro, olhou para mim. E falou assim, Você não é aquele cara que sai matando todo mundo? Mano, eu gelei, velho. Eu falei, não sou eu, não. Ele falou, é você sim, ele gato. Você mata todo mundo, seu apelão. Eu falei, ah... Só eu, Pati! Ele falou, o que você falou? Eu falei, só eu, mestre. Top global, matador, destruidor. Homem, pô, tem até hack, viado. Tem, 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 tem. Gente, por ali, ele gato tentou subir capa, não foi. Mas esse aqui foi miado. Tem gente tentando atravessar. Eles correm, correm da bala do gato. Platina, fugiu da bala, mas foi... Tem, 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 tem. Não pode correr, não pode buscar couve. Ele gato, subir capa, não foi. Foi tudo no peitão. Foi o suficiente. Teu tanta pela... Tentou subir capa, não foi. Tentou subir capa, não foi. Eles vão tentar fugir. Ele gato, não deixa. Ele gato, tem, 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 tem. Era dano nesse carro, essa anta ali não vai pegar, não vai pegar. O amigo dele deixou ele pra trás, acelerou. Foi embora, deixou você, é o Léo. Esse aí foi 75 de dano. Esse aqui tentou parar o amigo. Tentou segurar onda pro amigo. O amigo vai correr. Mas tomou 75 no capão. Tomou 75. Falando em capão, me lembrei da comunidade. Tem, 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 capão redondo. Esse aqui tem, 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 tem. Tentou subir capa, não foi. Finaliza. Bota gelo, olha pra trás. Tem 10 balas. Olha lá, o Manu foi eliminado. O que pegou o carro. Era melhor ter trocado tiro com o gato. Entendeu? Era melhor ter trocado tiro com o gato. Você teria uma chance viva. Rio de Janeiro é lindo. Eu amo o Rio de Janeiro. Tentei morar aqui. Mas não sei. Cara, violência é complicado, né? Talvez eu compro uma casa aqui. Mas é só pra vir passar uns dias, né? Deixar alugar. Quem quer alugar a casa do gato? Não sei. São hipóteses. Deixa aqui, né? Que é bom, né, cara? É bom você ter uma casa no Rio. Que o Rio de Janeiro é lindo. Cidade maravilhosa. Cidade linda. Cidade gostosa. Tem cara lá em cima. Eu sei que ele tá só me observando. Eu tenho 5 balas. Ele gato, você precisa acertar no coco. Ele gato. Hum, gastou 2 balas em vão. Agora você tem 3. Ele gato, vai buscar um couve. E esse é o fim do gato. Quer dizer, eu ainda posso chamar um drop. Vocês sabem que eu sou conhecido como o rei do lança. Vocês sabem plenamente. Vocês confiam na minha capacidade. Quando eu estou com o lança granada, todos nós seres humanos, por mais burro que a gente seja, nós temos algumas capacidades. Você é bom em alguma coisa. Fala pra mim, Platina. Você se é bom em alguma coisa. Você pode ser um bosta numa reflexão. Você pode ser um bosta na escola. Você pode ser um bosta como jogador. Mas em alguma coisa você é bom. Como, por exemplo, ficar assistindo safadeza na internet. Isso que mostra. Tem um outro pra... Opa! Tá de AW mesmo. Tô fazendo nada. A DAP é 40. Eu sou um list de AW. Eu acho que... Eu não sou muito bom de AW. Na verdade, eu nunca fui. Eu entendo. Entendeu? Que eu não sou bom. Às vezes a gente precisa desse ciência. Tomou bala na esquerda. Valeu, pessoal. Eu de AWM. É o fim. Não tenho o que fazer. Você tem que entender até onde vai a sua limitação. Ó, eu sou um lixo de AW. Se ele botar o corpinho ali, vai tomar. Bota o corpinho. Tem? Tem. Finalista de pé 40. Gato de longe. Jogou muito. Nossa. Que merda, cara. É que me falta recurso. Quando falta recurso, você se torna uma pessoa alimentada. Tem, tô... Hum, hum. Ele, gato, vai. Vai igual o atirador, é gato. Igual o filme. Você é bom, é gato. Você é bom. Tei. 150. Tei. Tem que trocar de arma, mano. Agora que eu lembrei. Tem que ficar trocando de arma. Eu não sei. Não sei jogar com isso. A bundinha. Gato, conta pra... O dali tomou 150. Ficou todo desorientado. Ele, gato, busca a couve. Tem uma alta por ali. Tei. Hum. Agora vai. Tei. Ah. Ó. Não pegou o kill, não. Você roubou meu kill. Desgratei. Esse foi na panela. Você vai aprender a roubar o kill do gato. Gato, meta, draboeme. O gato ama vocês. Obrigado por tudo. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijão. Vou aparecer, vai. Tem tempo que eu não apare. Vou aparecer. Pera aí. Só antes do aparecer, olha só o amasso que o Gide fez no mapa. 22 kill. Quase matamos metade do mapa. Agora eu vou aparecer. Olha, estamos aqui diante do mar. Eu sempre morei de frente do mar. Mesmo lá em Rondônia, tem mar. Mar Tagal em Rondônia. Olha lá o mar. O mar tá lá. Coisa linda, cara. Nossa, adoro. Ai, tiraram uma folguinha, cara. Vou mergulhar um pouco nos barão, né. Tomara que eu perco a perna com a mordida. O gato ama vocês. O gato precisa de vocês. O gato precisa do seu like. E que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu sempre digo. Não deixe o gato morrer. Não deixe que a lenda seja apagada pelo tempo. E olha que entre nós o tempo é a maior borracha que a vida inventou. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.